Diante da falta de títulos no ano passado, o Palmeiras mudou a forma de pensar o planejamento e fez grandes mudanças para 2020. Nas últimas temporadas, o clube movimentou o mercado da bola com contratações, ao passo que agora, tem sido modesto, além de aliviar o caixa com as vendas que faz. O mercado europeu vira um forte aliado e novas cifras são bem vistas pelo presidente Maurício Gagliotti. De acordo com informações do site Globo Esporte, o maior campeão do Brasil acertou a venda de Antônio Carlos a Orlando City, dos Estados Unidos, onde vem fazendo bons jogos. O acordo foi fechado por três anos, mas os valores não foram divulgados. No Palmeiras, o atleta tinha vínculo vigente com longa duração, até 2023, mas não teria oportunidades com o técnico Abel Ferreira. No Orlando, o jogador é titular absoluto e com grande sequência, totalizando um gol em 26 partidas disputadas. Antes do acordo, o Verdão tinha 50% dos direitos econômicos do atleta. Com o Palmeiras, chegou em 2017, quando veio da Ponte Preta e conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 2018, ainda entrando para a seleção do Campeonato Paulista daquele ano. Luiz Muzi, vice-presidente de futebol do clube americano, comemorou o acerto com o palestra e rasgou elogios ao jogador. Negociar com o Palmeiras a compra dos direitos era um dos nossos maiores objetivos e estamos felizes não apenas de conseguir o acerto, mas por manter Antônio Carlos como um membro do Orlando City por um futuro próximo, comentou. Segundo o site TransferMarket, o atual valor de mercado é de 1,50 milhão de euros, cerca de 9,4 milhões de reais. Inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal.